Não quero entrar nem na discussão, porque tudo aqui é o presidente Lula. É o presidente Lula, é o presidente Lula. Parece que o presidente Lula foi o único presidente do Brasil. Eu nem quero perguntar a V. Exª se a V. Exª conhece todos os presidentes do Brasil, porque seria indelicato. Eu sei que a V. Exª conhece. Mas a V. Exª, por favor, a todo respeito, não me respondeu a minha indagação. Eu não quero saber o que o Diaz está pensando, o que merece o nosso respeito. Eu quero saber qual vai ser a excelência. Qual vai ser a distribuição dos 545. Isso, o plenário do Senado tem que tomar conhecimento disso. Por favor, quanto... Por favor, vou terminar. Quanto nós vamos gastar em moradia? Os 545. Quanto nós vamos gastar em engenharia? Quanto nós vamos gastar em educação? Porque os que estão aqui vão receber 545. 545 eu vou aplicar como? Numa família de dois filhos, três filhos. Eu vou gastar quanto com a moradia? Eu vou gastar quanto com a educação? Eu vou gastar quanto com o transporte? Com a prevenção? Eu não quero que vocês comecem ao realejo. De dizer isso, que aquele que vai ser aumentado. Eu quero saber especificamente, nome, linda. Quanto? Quanto? Por favor. Senador Itamar Franco, isso é uma despesa que cabe a cada família dizer. Sou eu que vou dizer quanto cada família vai gastar de habitação, de alimentação. Há um valor definido que será pago com ganho ao longo dos próximos 5 anos. Eu espero que daqui a 5 anos, quando nós estivermos discutindo ou rediscutindo os valores do salário mínimo, nós possamos chegar a uma fórmula até melhor do que essa. Por enquanto, o valor é esse e cada família vai destinar os seus recursos de acordo com a sua despesa. Não sou eu que vou dizer isso. Olha, vou fazer o último questionamento, senador. Sinceramente, senador, é muito triste ouvir isso do líder da maioria. Sabe que uma vez perguntaram ao presidente da República? Não sei se a senhora vai se responder. Eu não vou citar o nome do presidente da República. Mas perguntaram ao presidente da República, no nosso Brasil. Senhor presidente da República, se o senhor recebesse um salário mínimo, o que o senhor faria? Sabe qual foi a resposta dele, a senhora? Não sabe? Sei. Como foi, a senhora? Que daria um tiro na cabeça. Dava um tiro na cabeça. Então, a senhora quer julgar para cima das famílias como é que elas vão gastar os 545? Isso é obrigação do governo. A senhora quer aprovar os 545? Nós não estamos aqui para atrasar a votação. Já fiz as minhas reclamações gerimentais, todas rejeitadas. Mas, por favor, eu gostaria de saber. Quanto eu vou gastar com moradinho? Porque eu tenho que esclarecer. Se me perguntar na rua, quanto é que eu vou gastar com os 45? O senhor diz a família que vai decidir. Isso é brincadeira. Mas é verdade. É brincadeira. É o senhor que vai dizer quanto vai ser. É brincadeira, senhora. Porque a Constituição brasileira não diz isso. Vossa Excelência que vai dizer quanto vai ser? Não sou eu que vou dizer quanto vai ser. Cada um vai definir a sua renda familiar, vai definir o que gasta com alimentação, o que gasta com aluguel, o que gasta com transporte. Vossa Excelência... Essa é a questão que... Vossa Excelência depende. Olha a f...